Uma das condicionais para se existir um robô jornalista é a existência de dados estruturados que possam ser lidos pela máquina. E esses dados, eles vêm proliferando ao longo do tempo, com o fenômeno do Big Data. Hoje nós temos diversos artefatos que eles são capazes de gerar dados. Além disso, algumas iniciativas, principalmente governamentais, de dados abertos, onde elas expõem o funcionamento da máquina pública através de dados, planilhas, para o cidadão. A questão é que muitas das vezes esses dados, eles são lidos pelas máquinas automaticamente, eles não estão em um formato legível para o leitor humano. Então, por isso, hoje, robôs jornalistas eles têm proliferado, visando transformar esses dados não-linguísticos numa notícia, de forma que seja exposta de maneira natural para esses leitores. O projeto Corona Repórter começou com a parceria entre o laboratório de tradução da UFMG, o Letra, e a Escola Politécnica, onde eu sou mestrando em engenharia da computação. Minha participação no projeto foi na etapa de anotação dos textos. Para a geração dos textos, a gente tem que partir de algum exemplo que seja reconhecido pela população. No caso, a gente queria que o texto se adequasse ao jargão jornalístico. Eu coletei uma série de tweets, de chamadas, de manchetes, dos grandes veículos de comunicação que têm presença no Twitter, e tentei adequar a geração dos meus textos, com os nossos dados estruturados, seguindo esses exemplos. O robô faz tudo de maneira automática. O primeiro módulo desse sistema, ele varre a internet buscando novos dados sobre o coronavírus. Uma vez que ele vê que tem atualização sobre o número de casos ou o número de mortes no Brasil, ele seleciona esse conteúdo, e aí esse conteúdo é dado como entrada para o segundo módulo dessa linha de produção, que é a ordenação do discurso. Então, esse módulo do robô, ele vai ordenar todo o conteúdo selecionado na ordem que ele tem que aparecer no texto. Daí vai para outra parte desse robô, que ele faz a estruturação desse conteúdo. Ou seja, ele pega o conteúdo que foi ordenado e ele estrutura em seções, em parágrafos, em sentenças. Daí tem a parte de lexicalização, quando é feita as escolhas sintáticas e morfológicas para converter essas intenções em texto. Daí tem a parte de geração de expressões de referência, que é quando são geradas as referências às entidades mencionadas no texto. Então, por exemplo, para mencionar sobre coronavírus, como é que eu posso mencionar essa entidade? Falando coronavírus, a partir de um pronome como ele, ou a partir de uma descrição como vírus, ou utilizando o nome da doença mesmo, Covid-19. Então, essa é a parte de geração de expressões de referência. E aí vem a última parte da linha de produção que é implementada por esse algoritmo, que é a realização textual. É quando eu tensiono os verbos na forma correta, eu coloco pontuação e eu publico o texto de fato no currículo. E a gente pode entender o uso dos robôs, da inteligência artificial, desses mecanismos de computação, como maneiras de auxiliar a gente a lidar com esse excesso de informação, com essa quantidade exponencial de informação que é criada hoje em dia. Não só no contexto do jornalismo, nem no contexto do diagnóstico de imagem, por exemplo, agora que a gente está falando de Covid-19, no contexto da engenharia, enfim, das exatas, das humanas. É importante entender que o papel dos robôs, dos autômatos, da inteligência artificial, da maneira geral, é de auxiliar a gente a tratar essa quantidade enorme de dados que permeiam a gente, sem mistificar, sem acreditar que as máquinas vão substituir, o homem vão substituir o jornalista, vão substituir as profissões, entender que elas são algoritmos projetados por nós. Então, temos que entendê-las e usar elas da maneira mais favorável para a gente, para a sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí